Música Eduardo Junqueira Dias do PDT Amanhã no sábado às 9 horas da manhã tem encontro com moradores no bairro Mar Imaculada 2 horas da tarde e carreata pela zona CHU No domingo meio dia gravação de vídeo e às 7 horas da noite reunião com apoiadores no centro Doutor Eloise do PSB no sábado, manhã e à tarde tem visitas a apoiadores na região sul e oeste No domingo primeiro de novembro visita apoiadores na zona leste e gravação de programa eleitoral Hércules Tassinari do PTB no sábado às 9 horas da manhã tem reunião com lideranças de bairro 11 e meia caminhada pelo centro da cidade Dia 3 de novembro na terça-feira às 9 horas da manhã tem reunião com empresários 11 horas visita estabelecimento comerciais da avenida Mansour França 2 horas reunião de campanha 3 horas da tarde reunião com representantes da CEA 4 horas gravação de material audiovisual para campanha e às 8 horas live para as redes sociais Professor Flávio da Rede Sustentabilidade até o momento não divulgou os compromissos de campanha para este final de semana prolongado Geraldo Lair do Podemos dia 31 no sábado pela manhã tem campanha na Feira do Mercado e à tarde no bairro Aparecida Já no domingo tem caminhada pela manhã na área central e na segunda-feira no dia 2 de novembro pela manhã visitas ao Cemitério da Saudade Geraldo Tadeu do Republicanos no sábado às 8 horas da manhã tem corpo a corpo na Feira Livre Meio dia almoço no restaurante 8 horas caminhada por bares do centro da cidade No primeiro de novembro no domingo às 8 horas da manhã Feira Livre no Jardim Contre Clube 9 horas visita ao bairro Corrego Dantas 10 horas participa de encontros de carros 6 horas tem culto na Igreja Assembleia de Deus Já no dia 2 de novembro na segunda-feira às 10 horas da manhã gravação de programa eleitoral e às 6 horas encontro com capoeiristas João Alexandre do Solidariedade no sábado às 9 horas da manhã tem caminhada nas avenidas Marechal e Francisco Salles 2 horas carreata na Zona Oeste concentração a 1,5 no Ronaldão Já no dia 1 de novembro no domingo às 9 horas da manhã participação na Igreja Batista Vivar Meio dia gravação de programa eleitoral 6 horas visita à Igreja Presbiteriana Renovada e às 8 horas jantar com o deputado Zé Silva, presidente estadual do Solidariedade Já no dia 2 de novembro na segunda-feira às 10 horas da manhã tem gravação de programa eleitoral e às 7 e meia entrevista para um programa de TV local Sérgio Azevedo do PSDB até o fechamento da edição não divulgou os compromissos de campanha para este final de semana prolongado E o Lamerola do Cidadania no dia 31 às 9 horas da manhã tem visita a empresas 10 horas caminhada pela região central da cidade 2 horas da tarde visita a empresa 3 horas reunião na Zona Sul Já no domingo às 9 horas da manhã tem carreata na região sudeste de Poços 2 horas da tarde visita a uma fazenda E às 7 horas live com Iula e Azé No dia 2 de novembro às 10 horas da manhã tem caminhada no bairro Vila Rica 2 horas da tarde campanha no bairro Caio Junqueira Já na terça-feira às 9 horas da manhã tem visita a empresa 2 horas da tarde reunião com aliados 3 e meia reunião no bairro São José E às 5 e meia da tarde visita a uma empresa